E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando um novo projeto aqui, uma nova caminhada desse jogo aqui, muito legal, chamado Journey. Ele já é meio antiguinho, acho que foi lançado lá no Play 4, eu acho, 2013, se eu não me engano, 2014, faz um tempo já. Ele faz um tempo que ele vai para o PC também e eu resolvi jogar ele aqui porque eu lembro que eu assisti uma série dele há bastante tempo e esse jogo é muito legal. Ele, eu não vou explicar muita coisa porque eles vão descobrir junto comigo aqui porque faz tempo que eu não vejo nada sobre ele, então, como se fosse a primeira vez, né? Então eu vou começar aqui, isso aqui, essa série aqui não vai ser assim tão elaborada, tanta edição, tanta, assim, uma coisa mais simples, não vai ser igual lá o meu outro canal lá de games, o Abrobata aqui, também tá meio, esse canal meio que morreu, né? Eu vou fazer um vídeo lá, não sei se eu já fiz sobre isso, mas enfim, vamos começar aqui e essa aqui vai ser uma coisa bem, assim, é, como se fala, bem profunda, bem filosófica, bem introspectiva. Nós vamos aqui jogar e vamos conversar e refletir, né? Sobretudo, enquanto a gente constrói a nossa jornada, que é o nome do jogo, Jornada, Journey. Vamos lá? Então vamos iniciar aqui. Muito bem. Isso aí é areia. E nós estamos no deserto porque tá quente. Olha só o morbaço ali, aquele, aquele negocinho de quando tá quente. Esse jogo, ele é, ele é muito, assim, como se fala, misterioso, ele não explica muita coisa, você é só uma pessoa que anda pelo mundo. E o que eu gosto muito dele é que ele me lembra muito o Shadow of the Colossus, que é o meu jogo favorito da minha vida, que eu já perdi as contas de quantas vezes eu zerei ele. Sei lá, umas sete, dez, no Play 2, há muito tempo, ele também no emulador. E é porque é um jogo que não fala muita coisa, ele só vai lá e não tem, sei lá, esse aí é o nosso personagem. A gente não sabe quem ele é, ele não tem nome, não tem rosto, não tem corpo, você não sabe se é homem, se é uma mulher, se é uma criança. E começamos aqui, ó, olhamos ao redor e ali tem um negócio, beleza, agora eu posso andar. Olha só que bonito, cara, a areia se mexe quando você anda, ele não pula, não faz nada, só anda mesmo. Apertando todos os botões aqui, deixa eu ver, dá pra dar uma de brada aqui, ó. Olha, ó, eles soltam um, que isso? Faz um barulhinho, esse barulhinho a gente vai descobrir mais sobre o que é. Mas pra começar, vamos ali, até aquele lugar que é a única coisa que a gente sabe que no mundo aqui não tem mais nada, tudo em branco. Isso já é bem misterioso, como eu falei no Shadow of the Colossus, você tá num mundo enorme, vazio, não tem nada. Só tem lá os, o você e o seu cavalo e os bichos lá pra destruir. Nossa, aqui tá ruim de subir, hein. Esse morro aqui tá, uah, força. Mas aqui não tem braço também, só tem perna. Chegamos. E agora? Olha ali, ó. Eita caramba. Sabe o que é aquilo ali? Aquilo ali é o nosso objetivo. É a nossa meta. E nós vamos agora... Deixar uma meta aberta. Ficou tudo branco, peraí. Tá, eu tenho que ir pra ali agora. Cadê o negócio? Nosso objetivo é ir pra aquele lugar ali. É só isso, jogo. E como que... Eita, essa câmera invertida me dá agonia. Calma aí, deixa eu ver se eu consigo mexer isso. Câmera. Como assim? Não tá invertido. Tá normal, porque eu, sei lá, me acostumei a virar pra esquerda e ele virar pra direita. Mas vamos lá. Vamos andar até aquele negócio ali. Isso aqui parece um cemitério, sei lá. E sobre o que é isso, né? É ter uma meta. Um objetivo. E simplesmente ir até ele. Vamos agora chegar ali. É, ele não pula, então tem que... Ah, ele só sobe sozinho, beleza. Chegamos aqui no breguete. Que isso? Ah, ganhei a... Que isso? Ah, um paninho. Hum, maneiro. Eu ganhei um paninho. Ah, é o X. O que o X faz? Ah, agora eu posso pular, ó. Posso voar. Maneiro. Ui! Vamos lá, então. I believe I can fly. Ali tem outro. Ah lá. Você tem que olhar lá pra frente. E ver. Não se esquecer do que você quer. Da sua meta. Aqui eu posso voar. Ai, meu paninho aumentou. Acho que eu posso voar mais alto. É isso mesmo. Então, gente. Primeira lição de hoje. Isso aqui tá que nem aquele He-Man lá, antigo. Que os caras tinham uma moral no final da história. Pare de colocar a culpa nos siglos e aceite que você é chato. A primeira mensagem de hoje é focar no seu objetivo. Ter uma meta. um lugar onde você quer chegar. Que é ali. Aquele troço ali. Ó, aqui tem um templo coisado, afundado. Templo coisado. Ele só pula quando tá perto do negócio lá. O que é que tem de bom aqui? Nossa, a perninha dele. Parece um... Uma coxinha. Nossa, um fino. É... Não tem nada, não. Burrice. Vamos seguir aqui os... Esses troços aqui. Que parecem uns túmulos, sei lá. Ali tem outra... Ah! Lembrar. Lembrei de uma coisa. Esse jogo, ele tem... Uma função... Que deixa ele muito legal. Muito interessante. Muito especial. Mas eu não vou falar o que é ainda. Porque... Quando acontecer vai ser legal. Espero que aconteça. Tô não estudando ali. Impressão minha. Aqui, ó. Que isso? Eu vou ver, te aviso. É. Não aconteceu. Acho que eu tenho que encher esses negócios aqui. É, deve ser isso. É, você tem que resolver aqui os... Os enigmas, né? Os puzzles, os mistérios. Então, vamos lá. Começar aqui. Aqui tem um... Ah, essa câmera tá me dando agonia. Aqui tem uns... Paninho preso aqui embaixo da terra. Como é que eu vou... Soltar eles? Não posso ter a menor ideia. Aqui tem uns que estão soltos. Esse que é o seu... Ah, isso aqui chama eles, ó. Ah, atendi. Tem que ir pra ali, ó. Ihá! Sobe, mané. Trava não. Beleza. Aqui tem mais pano. Ó. Ah, agora que eu vou usar o bagulho, ó. Ué! Que isso? Liberou. Aí, soltei os pano e tava preso. Aquele tipo de jogo que ele não explica nada. Você só vai, vai seguindo. Vem. Uiu! Aê! Uiu! Cara, tem que pegar aquele negócio que tava aqui. Ali, 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 ali. Não, 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 não. Nossa, quase que eu peguei. Ah, agora o pano cresceu. Agora sim. Vamos pro outro. Cadê o outro? Eu vi um ali, ó. Vem, crianças. Ih! Cadê? Ali embaixo. Que isso? Certinho. Ai, tá crescendo mesmo. Meu pano tá ficando maneiro. Onde é que eu vou? Pra cá. O começo, assim, me parado, né? Porque a gente tá descobrindo ainda os... As mecânicas, as coisas. Ah, eu percebi. Eu acho que tem que encher o negócio pra poder usar o pulo. Tipo, a energia do cachecol ali. Eu vou chamar de pano mesmo. Energia do pano. Olha, tá vendo? Ele não pula. Poxa. Vou ter que subir ali de novo. Aqui tem, aqui tem, ó. Posso voar. É isso aí. Aqui tem monte. Sobe! Esses dias também tá jogando muito... Dark Souls. Esses jogos, assim, meio... Que meio estressante, né? Isso aqui é uma maneira de a gente... Dar uma relaxada também. Ele é bonitão. Chamar os panos de novo. Vamos ali pra frente agora. O que que é isso aqui? Não faço a menor ideia. Ih, acendeu o bra... Ah, aqui, ó. Tem que gritar com força. Ah, moleque! Tem que gritar com força. Saiu uma luz aqui, mané. Sentei. Eita. Que isso, gente? Aí está nosso objetivo. O alto do morro. Ah, a história aí, ó. Era uma vez um morro... Que tinha uma luz... Que saiu umas estrelas, umas... Umas coisas bem... Uns glifos. Aí tinha... Passarinhos voando. E... Árvores, plantações... Um belo dia... Chegou as pessoas lá de capa. E eles começaram a... Não sei. Tinha uma... Uma... Uma serpente, uma cobra. Aí o pano que estava começou a subir. E se multiplicar. Essa é a história. Abriu ali, ó. Para cá mesmo? Ih, tem uma pessoa ali, mané. Lá no final. Está vendo ali? Mas, primeiro. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Mais para pegar? Acho que não. É, vamos continuar. Olha lá. Tem um maluco lá embaixo no final. Olha lá, ó. Ei! Vamos lá. Então é isso. A cada novo... Tela branca de novo. Espera aí. Mais história. Eita. Cachoeira de areia. Ah, beleza. Agora a gente vai ter que subir ali, ó. Para abrir uma nova... Uma nova porta dessas. Então vamos lá. Vamos só fazer mais esse. Para terminar esse vídeo aqui. Porque... Eu quero fazer vídeo muito grande também. Porque as pessoas não gostam muito, né? Hoje em dia está tudo tão... Tão rápido. Tão... Veloz. A pessoa gosta só de ver os vídeos curtos. Os vídeos de... Desses vídeos aí de... Story. De... Reels. Essas coisas assim que... Sabe? Você consome assim muito rápido e... Ninguém mais para para... Para... Contemplar, né? Para... Observar. Se quer sempre consumir tudo muito... Eita. Aí, ó. Nós fizemos uma ponte. Show. É... Ah, já estou... É, isso. Então... Fica aí mais uma... Mais uma reflexão. O que que tem uma... Uma luz vindo... Me chamando daqui? Vai vir um negócio ali. Né, gente? Vamos... Caraca, ali! Ali, 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 ali! Ah, tem uma pessoa ali, cara! É isso que eu falei. É isso que eu falei. Olha ali! Ei! Eu falei. Lembro da função que eu falei. Que de jogo... Que faz o jogo se tornar especial. É porque... Oh! Estou gritando para a tela, sou maluco. É porque esse jogo, gente... Ele é meio que online. Você pode encontrar outras pessoas. Cadê ele? Ele foi embora ali, ó. Ô, mané! Você pode encontrar pessoas que também estão jogando. E você... Você comunica com elas. Tudo bom? Que maneiro, velho! Caraca, encontrei meu primeiro amiguinho. Beleza. Vamos lá. Junto com ele. E o mais legal... É que assim como eu, o boneco é... A gente é igual, tá vendo? Porque... Aqui você não sabe... Não dá pra saber quem é essa pessoa. Eu não sei se essa pessoa é... Ih, eu tô sem energia. Eu não sei se essa pessoa é homem, se é mulher, se é... É velho, é novo, é se... Sei lá. Se é preto, se é branco, se é... Isso é o mais legal, cara, do jogo. Você pode interagir com... Um ser humano... Sem nem se importar quem ele é. E você cria uma... Uma certa amizade, assim, com as pessoas. Caraca, eu não sabia que ia ser tão rápido, assim, mas... Tô feliz. Né? Porque essa é a parte da jornada. Aí, ó. Mais uma reflexão. Durante essa jornada... Você vai conhecer pessoas... E... Pode ser que essas pessoas fiquem... Ou não. Elas vão embora, ou elas... Sei lá, te abandonem ou... Mas o importante é sempre ter uma... Uma companhia, né? Na sua caminhada aí, ó. Eu não sei se eu vou... Ir até o final junto com essa pessoa aqui. Ou ela vai embora, ou... Sei lá, eu vou embora, mas... O que é que tem que fazer? A gente tem que aproveitar o momento, né, gente? E fazer as coisas juntos. Só vou seguir ela, porque eu não... Eu não... Eu tô perdidaço aqui. Como é que ela subiu ali, velho? Pois é. E... A jornada é assim. Você pode seguir sozinho, você pode seguir acompanhado, mas... O importante é sempre seguir em frente, porque, né... Depois que a gente passou daquela primeira porta lá... Bem pra que mais voltar lá? Porque a gente já... Cumpriu o que a gente tinha que fazer ali. Se a gente fizer alguma coisa errada, eu não sei, mas... Calma aí, cara. Tô tentando subir aí, tá difícil. Por quê? O que acontece? O passado não importa mais. O importante é sempre olhar pra frente. Peguei. Cadê? Cadê meu amiguinho? Acho que essa luzinha aqui que indica onde ele tá, né? Ah, tá ali. O importante é seguir em frente. Tô muito filósofo hoje, mas... Depois que terminar dessa parte aqui, eu termino esse vídeo aqui. Pretendo fazer essa série aqui, mas, sei lá... Mais duas vezes por semana. Uns dias assim, meio... Que é meio chato, assim, né? Sei lá. Uma quarta-feira, uma segunda. Tá bom? Segunda e quarta? Tô esperando aí os comentários de vocês. As... As sugestões. Como é que sobe, gente? Não liberou, não? Aí. Essa é a minha... Parceira. Minha parceira aqui. Meu parceiro. Não sei quem é. Vou continuar até onde der. Ah, tem que completar a ponte. Agora entendi. Completou? Acho que sim. Completamos a ponte. Agora podemos... Ir lá pro segundo... Portão, que vai ficar pro próximo vídeo. Então já... Já deixa o seu like aí. Pra me ajudar, né? Vamos divulgar essa série aqui. Ainda tô meio, 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 meio... Me preparando ainda. Me ajeitando, porque... Com certeza vão vir umas coisas mais interessantes pra falar aqui durante esse processo aqui. Essa jornada. Vários insights. Várias... Ideias. E... Com certeza isso aqui vai ser uma coisa... Mas... Viram fortes emoções. Porque eu lembro quando eu ouvi umas pessoas jogando isso aqui antigamente. Que no final elas até... Eu me emocionava mesmo porque isso jogou. Ele toca você de uma maneira diferente. Olha pra frente. Essa câmera tá me dando... É! Olha, ela escorrega. Ui! Eu falo... Olha lá. Eu mando o sinal e ele... É quase a buzina de um carro, tá? Você não sabe o que a pessoa tá falando, mas você entende. Você... Bip, bip. Ela... Ui! Ui! Olha que maneiro, cara. Ih, cara. Ficou preso ali. Bora, querido. Vou dar um nome pra ele? Sei lá. Não sei que nome que eu... Aí, comenta aí. Qual o nome que eu dou pra... Ah, ficou um negócio ali embaixo, ó. Deixei pra passar. Ah, deixa pra lá. Como eu falei... O que passou, passou. Então, não tem pra que... Chorar pelo que você derramado. Se arrepender. Faz decisões erradas. Porque... No passado... Você... Tomou a melhor decisão que você podia naquele momento. Porque você era outra pessoa. Agora você é outra pessoa melhor. Né? Valeu, gente. No próximo vídeo, vamos filosofar um pouco mais. Continuar a nossa... Ó, que isso? Coruja branca. Eu vou continuar daqui mesmo direto, né? Mas eu tenho que... É, dividir os vídeos, então... Deixe seu like. Se inscreva. E... Até o próximo. Valeu. Ah, é. Vamos continuar a história antes de terminar aqui, ó. Então, né? O pessoal tava lá. Viu o pano. Cresceu. Aí eles... Fizeram umas torres lá, bem louca. E tinha um cara ali em cima da torre. Aí... O outro lá da frente... Usou os panos para... Criar um... Um aqueduto. E... Atravessou o outro lado ali, ó. Fez uma linha de trem ali. Aí acendeu os negócios. E... É isso. Continuamos no próximo. Abraço. Depois dessa parte. Meu amiguinho já levantou? Ah, não. Eu que levantei. Bora, compadre. Vamos lá. Vamos, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.